Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas, Gabriel, eu estou aqui jogando PES 2021 Mas antes, se inscreva, deixe o like, então, bora lá, mas antes, que eu te vençoe sempre Que Deus guarda a sua casa e toda a sua família, tá bom? Amém? Então, galera, eu sou o Evangelho, que eu vou no primeiro lugar Então, galera, eu estou aqui, galera, eu estou aqui no vídeo, que eu já recebi aqui Aqui, galera, meu pai aqui está falando com minha irmã, não sei como eu acho que eu vou comprar ponto, não sei Então, galera, eu vou pegar aqui, novembro e dezembro, de longpa, campanha e de login Peguei quanto já agora? 6.745 Galera, eu vou mostrar a minha escalação porque eu nunca mostrei para vocês, tá bom? Essa é a minha escalação, meu goleiro é David de Gea, meu LD é Gossens Meus DC é Oscar Migueza, esse aqui é o Douradinho, agora eu vou para o Branquinho, que é James Vou aqui na padaria, viu? Uhum, vou ver Você vai ficar ligado, é? Daqui a pouco eu desligo E aqui é Nainggolan, né? E aqui é Sérgio Brusquetes, outro volante é Beckham, parece que tem Ram, mas isso aqui é Beckham Numa em LD é Messi, o Mate é Iniesta, tá com cartão Marleu, então vou tirar ele, colocar o Gain Vou colocar o Pogba Pogba Aqui é Bastituta Bastituta? Bastituta é da Argentina Bastituta é da Argentina, o capitão é Gabigol, é claro Então galera, agora eu vou, tipo, aqui Agora eu vou mostrar aqui, o que eu tenho na reserva O capitão é Suárez, o Iniesta não cola Aqui, ó, Kim Chiwook, da Coreia do Sul O outro capitão é Paulinho, do Portugal PTD é Angel de Maria O PTD é Sarabiá E o capitão é Mbappé Aqui, ó Aqui galera, essa é a minha escalação que eu vou jogar Então vamos lá, galera Eu também galera, eu vou mostrar Também o que eu vou lá antes, vamos lá em olheiro Eu quero ver uma coisa E aí galera, eu tenho aqui um bocado de coisa aqui Vamos lá, só tem quatro, três Vamos lá Vanderput E pulso Aqui é Novilo Passe curto Taiby E aí galera, vamos lá Vamos agora pro jogo Tá bom? Vamos lá galera Vamos lá, vou aqui em partida Vou primeiro aqui em campanha Gente, eu já me joguei pés de 2021 Então Histórico de partidas que eu já joguei Bom, o PSG já ganhou pra mim Já de 1 a 0 Pra mim Porque eu sou flamengo Entendeu? Sou brasileiro Sou rubro, negro, carioca E hoje eu vou enfrentar Manchester United O nome dele é Kevin Jr O Gabigol Porque eu gosto do nome de Gabigol Porque o Gabigol joga do bom Então galera O Gabigol jogou muito no Flamengo Por isso que eu escolhi o Flamengo Porque ele é meu time de coração Não há outro O Palmeiras eu não estou escolhendo Eu sei que ele ganhou na tricampeonato da Libertadores Mas isso não vale a pena O Flamengo é bom mesmo assim Mesmo que tenha perdido Então galera Vamos lá Vou, vamos aqui Vamos aqui Vamos pousar aqui Vamos pousar um pouquinho Ai gente, já começou Vamos lá Simbora Vamos lá Riz Pogba do Manchester United Toque mais atrás com o Fernandes Deu uma tocadinha Lungo Judberg Bateu a batida Gol 7 minutos e 14 Galera Já saiu o primeiro gol Do Manchester United Gente, se eu perder Também mesmo assim Que eu vou jogar Pera aí galera Pousar aqui Aqui galera Aqui eu vou colocar Aqui eu vou colocar No modo carregado Aqui galera Vamos lá Messi Vixe Vamos lá galera Pogba Pogba vem Vou aqui Cabeçada do James Bate tudo Olha o toque mais a frente galera Dá um toque Recebe Olha o Gabigol O chute da Pantera Moncha Que oportunidade galera Que eu perdi Olha Um toque suave Pra Gabigol Pogba tava livre Só chutava Se desse um toque Se desse um toque Pra Gabigol Ia ser impedimento Então que arriscar Esse bug aqui Ah tá Não bugou Ah tá Bugou 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 Salve galera Ah tá Aqui galera O meu boneco Não está se mexendo O meu boneco É do jogo O jogo não tá aqui Vem ó Vou testar aqui Ah tá É eu que não tô Colocando Pogba aqui Errou a culpa Aqui galera O meu galera Deve dirigir Ele tá fazendo O lançamento De bola Vou dar um lançamento Pra ele Bastituta Pogba Gosens Messi Pogba Olha ali Pogba Pogba Tá subindo ali Deu pro Xancho Xancho Tá com a bola Dignin tá Tem a bola Pogba recebe Dá pra Gabigol Gabigol Tem a bola Mas A Laba Defende Bruno Fernandes Lungenberg Xancho Olha a bola Galera Agora que jogamos Eita galera Gabigol Vai Gabigol Vai Gabigol Dá no drible Gabigol Vai dá no drible Gabigol Não galera Gente é meu boneco Aqui que tá Sei lá Sou bem Nubinho Vai toca Aqui Pogba Saiu Vai 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 Não Galera Por pouco Não saiu o primeiro gol Pô Níngula Olha o toque Messi Gozens O toque ali pro Risse Gabigol Recebeu Não Galera Sério Não 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 Galera Não 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 Dá Galera Esse jogo Também Tipo É um jogo muito contemporâneo Gente eu vou colocar aqui Os craques Mebapê E o Jódio Maria Ele colocou O Bastuta Né Porque o Bastuta Nó da Argentina E Di Maria Também Então eles combina Esse time Queria que fosse Argentina Mas tem Mebapê Sentimos assim Vai Vai Só manda de falar Entendeu Vai Di Maria Beckham Deu pro Mebapê Mebapê recebe Deu o modo ali A bola Bate Turta Não gente Gente Pode dar qualquer chute Mas o Manchester Manchester United Defende Mesmo assim Gente Ele resiste Posso dar Um chute Longe Que é certo Mãe Morre Vou chegar até No gol Mãe Vê Vocês vão ver Vê a tentação Que eu vou dar aqui Galera Vê isso É a merda Que eu dei aqui Por Sei porque ele tá fazendo isso Porque mesmo assim Eu vou tirar a bola Vê Aqui Gente Você só pode ver Ele só tá jogando por baixo Porque ele quer Mas só que ele tá fazendo A decisão errada Não Eu disse Ele tá fazendo A decisão errada Porque eu pensava Que ele ia acertar Sabe A mira Que as vezes Alguns jogadores Acertam a mira Mesmo que esteja longe Gente É um solo aqui Existe Ah galera Galera Como assim Esse negócio Tá bugo Tá bugo É Não Deixa Vá galera Bonucci Gente Mesmo que eu perca Só vai dar dois jogos Só Bruno Fernandes Chancho Pogba Pogba tá jogando Agora mais Do que eu tô vendo Vamos lá Migueza Pegou a bola Amigueza Ai gente Por pouco Não ia pegar Ui ui Vamos lá galera Pogba tá com a bola Recebe boa posição Luiz Gelberg Deu pro Alande James recebe a bola Em boa posição De Maria Não De Maria Pelo amor de Deus Jogador bom da Argentina Gente Caminou Vem Angel de Maria Jogador da Argentina Se fosse gol Eu me irritaria Se fosse gol Eu não bato Que eu perca Agora Vai to Bate Batituta Joga bola Dá um toque Ah Que merda Gente Eu tenho que dar Tríble Sabe Pra eu ganhar Espaço Pra armar jogada Queria que tivesse Vinícius Júnior Aqui Vinícius Júnior Neymar Os jogadores Dessas qualidades De Maria De Maria Também eu gosto Mas só se for jogos No PSG Sabe Gente No celular da minha mãe Que ela deixa Eu tenho Tipo PSG Sabe Mas Que geralmente São jogadores bons Eu só comecei Um tempinho já Ai Galera Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Galera Lançamento Aqui Lançamento Pai 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 Lungeonberg 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 Ah Galera Joga do burro Lungeonberg Galera Eu perdi A minha primeira Minha segunda 1 a 0 Né Gente Segundo 1 a 0 No primeiro Foi 1 a 0 Jogo do PSG Contra o Flamengo Foi 1 a 0 Agora Manchester United Contra o Flamengo Flamengo Perdi mais uma vez Com por 1 a 0 Que merda Né É porque Eu não Fico muito Contrapalhado Vamos lá Galera Agora Eu quero Ganhar Agora Rebaixado Galera Tô rebaixado Tô na zona De rebaixamento Agora Agora Contra a Manchester United Agora Sofian Lua Joga do Lua Gente Agora Bastita Gente Eu vou pedir Também Pro Pongo Bassaí Pra entrar O Di Maria Sabe Pra ver Se o Di Maria Joga no primeiro Tem Vamos ver Se Vai dar Um Treco Com certeza Quem vai começar A bola Sou eu Aqui Gente Eu coloquei o nome Do meu estádio Maracanã Porque o estádio Do Flamengo É Maracanã Então galera Vamos lá Eu disse Eu aposto Que seria Eu Que ia começar Porque Oh Que roubo Ele tem O meu jogador Que roubo Triste Oxe Jogador sujo Jogador sujo Do cranco Galera Ah galera Esse time Quer Me quebrar O seu aninho Não é Só pode Vem Vai Vamos lá Sérgio Ramos Verrat É Verrat Só inventei Esse nome Ah não Que merda Eu fiz Não 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 Agora David e Diger É um dos melhores Então não preciso Nem ter medo Vai E vem Vem Ah galera Como eu sou burro Isso Galera Boa posição Boa Diger É um jogador Bom do cranco Viu Vou ficar com ele Pra sempre Até que eu fique adulto Galera Porque eu tenho nove anos Então Não Mas É a vida Vai Pagba Não 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 Galera Sério Isso Toca caramba Toca Isso Agora 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 Vou inverter Aqui Não Galera Sério Isso Gente Eu sou bem Noob Pfff Sente Eu Eu Errar Mais Mais Uma Vez Vai Bussanha Ah 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 Gente Ficou subendo Que Rolo Galera Colocaram também a camisa no meu jogador Nessa Ela vai 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 Ah Boa Digé Jogador bom Rapaz Isso Vai Vem Vem Puxa Jogadores Merdas Gente Dois jogos De Manchester United E eu perdendo Justo No começo Eu aposto que já vai ficar 1 a 0 Quer ver Quer apostar quanto Que só vai ficar 1 a 0 Dá um toque aqui Recebe ali Gabigol Gabigol Dá um toque ali na frente Olha o toque Recebe Messi Siltou ali Galera Sabe o que eu vou fazer agora Eu só vou dar um toque 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 Que não vai adiantar Você ficar insistindo Pra eu dar um gol Mas não consigo Galera Vocês não entenderam né Sou bem Vai galera Eu tô colocando o Pagma Mais atrás Assim A gente fica com mais posição Pegou aqui Deu aqui Deu aqui Isso Assim que eu tô armando Galera Mas se ele me atrapalhar Ele vai ver só O drible Passou Não Caramba Vai Pagba Galera Por que quando eu jogo Só dá errado Gente Meu era bom Pés 2021 Não sei por que Agora eu tô piorando Minha 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 reputação Gente Pelo amor de Deus Eu sou bem Vamos lá Vamos lá né galera Vem Se eu perder Eu vou jogar mais uma vez Que eu quero pelo menos Dar o gol Por isso que Quando eu armar um jogado Quando o jogador armar jogado Eu não sei por que Fica acabando Vamos lá galera Eu coloco aqui Mesmo jogadores de sangue Me bapê Agora galera Eu vou ver se o Di Maria Consegue ficar no lugar de Gabigol Agora eu quero ver Eu quero que o Di Maria Agora tente acertar um gol Pelo menos Na liga do Champions Ah galera Vai Vai-se embora Vamo-te embora Vamo-te embora Jogar pro Mito Isso mesmo Galera Que Oxi Ah galera É porque eu fiquei perto demais Do goleiro Aí fica dando Paz mesmo Se eu ficasse Cinco metros longe Ah Eu vou pedir pro Di Maria Eu vou ficar um pouco mais atrás Ele entrou na minha língua Na minha língua É Na minha linha Já Então Isso não é ruim Vamo lá galera Tô no toque-toque aqui Tô no toque-toque lá Galera Sério Ah Boa tirada Mas não foi uma boa tirada Uma boa merda Galera Back here Tira essa merda Guade Maria Toque pro Messi Toque pro Messi Toque pro Messi Não 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 Merda Não Sei porque fica dando errado Só pra minha Fede de letra Ai 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 Se eu perder Eu vou jogar outro jogo Porque Pelo amor de Deus Eu quero Eu quero que todos vejam Pelo menos Que eu marque um gol Ai 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 Gol Não 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 Meu Deus Galera Eu sou bem noob Gente Eu tava tão perto do gol Eu não sei Não sei como eu errei Agora Gente Ele vai errar Quero ver Quero ver Quero Posto a quanto Eu disse Eu disse, quando eu falo Mas como assim que foi falo? Ah tá, não foi nenhum cartão, que beleza A gente vai pedir pros carmigueses Ficando um pouquinho mais Vai galera, vai-se embora Vai-se embora Vai, 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 vai Isso, meu papé Agora a arma De Maria, pelo amor de Deus Não, 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 não dá Não dá, não dá Galera, não sei porquê Só tá dando errado Bom Não sei porquê Só pra mim, não sei porquê Mas pro outro time não dá Coisa Galera Esse jogo tá mentindo É só o pós Aboard Agora que eu acerto 75 minutos Falta 15 minutos Só pra acabar Ui, board já Boa, 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 boa Boa, boa, boa Merda na minha vida Não sei porquê Mas também galera Foi um roubo aqui Nesse, nesse cara Que foi colocado o Messi Com o meu camisa 30 Já que o Messi também No meu time de camisa 30 Bom Agora Esse negócio é tão Nú Se eu não conseguir Dar um gol Pelo menos Eu vou jogar outra partida Até que eu marque um gol Não, 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 não Não, não, não Não Gente, só tá dando merda Na minha vida Não sei porquê Sei pra que eu colocar O de gelo No frente do gol Gente, eu sou burro Batituta Pelo amor de Deus Ah Eu sei agora Porque eu acho que Eu não tô dando É eles que tão dando Mais de do que eu Sente Se eu não dar um gol Eu vou ficar triste E muito Dá uma tiradinha aqui Galera Ai galera 2x0 Agora eu vou jogar outra partida Galera Agora eu vou pedir De Maria Assumir o cargo De Jogador Sabe De capitão E Gabigol Ficar no dia de reserva Vai Vai, vai, vai Vai Bicho Vai Galera Vai o que? Vou colocar aqui De Maria Aqui No capo Aqui No capo Já tá agora Vamos ver se tá tudo certo Agora no meu time Galera Até combina Bastida Tuta com De Maria Gente, agora é contra o PSG Gente, aqui galera Vamos ver se eu ganhar dentro ou fora de casa Vamos ver se eu vou ganhar dentro ou fora de casa Gente, eu vou Vamos lá galera Vamos embora Vamos embora Arrocha o Reboi Galera, se fosse gol Esse time joga muito Pra caramba Dá um toque aqui mais acima Ah, gente, ele tem Ronaldinho Gaúcho, que chique Ah, merda Ronaldinho Gaúcho, pelo amor de Deus Queria eu Pelo menos eu jogava bom aqui Nesses times Beckham Jogador rindo Cranco Ai, gente Sou bem noob, né Não, 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 não dá Aê O cara burro Sempre foi, né Ush Não Que merda Minha vida tá Ah, que merda Esse time tá fazendo, hein, gente Não faz isso, não Faz isso, não Eu sabia que ele ia errar A qualquer momento Porque eu sei que agora Nesse escanteio ele vai errar Porque esse escanteio Ele vai dar curto Então não vai dar certo Eu disse, galera Quando eu falo Acredite Vai, galera, mano Ah, galera Poxa Não sei por que Esse juiz Esse juiz Feio aí Fica mandando impedimento Pra mim Agora pro Pro time do ruim Aí do outro lado Já fica dando impedimento Osh Gente, tá funcionando Vou Não me dar Não sei medo Não me parei Galera, se ele desse um gol Ia ficar muito bravo Ia bater na cara dele Ia xingar Ia fazer um bocado Eu não gosto que eu perca, não Vai perder várias vezes Agora eu tô prova Não sei por que Quando eu tô gravando com vocês Eu fico perdendo Coisa mais ruim Gente, esse time tá bom, né Pode dizer Ele tá melhor do que eu Mas se ele marcar um gol Já tô dizendo Ele já vai ganhar Ele vai ganhar Ele vai ganhar Porque, galera Quem tá armando mais O que tá de Desquilibrando menos O time que tá perdendo Ah, galera Que merda Isso 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 Galera Galera De mania Eu tentei De uma asteira Galera Tô me subindo Gente, eu não vou colocar Meu botão De... De... Não Eu quero que De Maria Marque um gol Mesmo que ela vá 14 Ele vai ter que Marcar um gol Eu quero ver Se ele vai Marcar gol O time quer se amostrar Isso sim É de mesmo jeito Eu vou errar Quer ver? Quer errar Eu vou apostar Quanto que eu vou errar Ok, eu errei GOOOOOOOL É Flamengo É Messi É Messi Eu disse Eu... Eu dizer que eu ia errar Qualquer momento Galera Eu... Gente Como é que isso aconteceu? Gente, eu vou passar aqui um pouco V Tá bom? Continua aqui Tudo mais, você vai, Luca? Tudo mais Vem aqui um pouco Deixa a cama aqui Porque... Também eu vou pra igreja 6 horas Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, galera Eu sou bem nulo, né? Se eu der dois gols Também vou estar feliz Pelo menos eu fiz alguma coisa Crest Também já fiz um gol Agora se eu der o dois Ah, galera É sério isso Galera, eu não sei por que fica pitando todo o tempo Porque o carregador está tendo mais contato Ah, tá O que é isso disso? Ela me vê, ele está assistindo lá A minha também, um pouquinho Gente, a minha irmãzinha está assistindo Nástea Agora está na hora de ligar isso aí Uhum Vai, tira de Maria Vai, tira de Maria Vai, galera Vai, 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 vai Vai, galera Tirada 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 Não, Ronaldinho Gaúcho Esse jogo está Sei lá Doido Agora que eu marco Sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está com a minha irmãzinha Olha Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Vou deixar a luz assim, tá? A gente, a gente acabou E agora Deixa a tia Galera Galera, minha perna tá doendo de tanto ficar atentada Acabou o jogo Acabou o jogo, vou ficar muito... Ah galera, tá aqui Não, se aloga essa merda Acabou galera Galera, se quiserem ver a parte 2 desse vídeo Já deixem um bocado de like e se inscrevam em um bocado de tempos, tá bom? Mas então é isso galera, espero que tenham gostado desse vídeo Se gostarem deixem seu like, se inscrevam no canal Eu quero que apoiem muito, deixem seu like Muitos likes para apoiar os meus vídeos, tá bom? Mas então é isso galera, espero que tenham gostado Se gostaram deixem seu like, se inscrevam Super beijo para todos que são crentes e quem não são Tchau 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 Tchau